Morre o ator Tarcísio Meira, aos 85 anos de idade, vítima da Covid-19. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Tarcísio Meira morreu aos 85 anos de idade nesta quinta-feira, dia 12 de agosto. O ator foi vítima das complicações da Covid-19 e havia sido internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 6 de agosto, com a mulher Glória Menezes. A informação foi confirmada por Tadeu Lima, assistente pessoal do casal. A família também anunciou a morte em um comunicado publicado nas redes sociais. Comunicamos o falecimento do nosso querido Tarcísio Meira, nosso eterno João Coragem, que lutou bravamente contra essa terrível doença. Agradecemos a todos pelas orações e por termos acompanhado esse tempo todo. Estamos arrasados, diz a publicação. Considerado um dos maiores atores da dramaturgia, Tarcísio nasceu em outubro de 1935, em São Paulo. Ele começou a carreira artística após desistir de se tornar diplomata no final dos anos 1950 no teatro, em peças como Chá e Simpatia e Quando as Paredes Falam, ambas, de 1957. Tarcísio estreou na TV Tupi, em 1959, no teleteatro Noites Brancas. Dois anos depois, contracenou pela primeira vez com Glória Menezes em Uma Pires Camargo, em 1961, de Geraldo Vietre. Os dois se casaram no ano seguinte. O único filho do casal, Tarcísio Filho, nasceu em 1964. Na Excélsior, o ator se destacou pela atuação com a mulher em 25499, ocupado, de 1963, de Dulce Santucci. E fez mais nove trabalhos na emissora. Em 1967, eles fizeram sua estreia na Globo em Sangue e Areia e se consagraram como um dos casais favoritos da TV brasileira. Em recente entrevista, o ator falou sobre envelhecer. Não tem nada de melhor na velhice, tudo é pior. Envelhecer é uma coisa muito chata. Tem limitações físicas e intelectuais cada vez maiores. A memória não é mais a mesma. A morte está aí, qualquer hora ela chega. Que chegue bem. Não penso muito nisso. Me preocupo em ficar bem, cuidar da minha saúde, não sair por aí fazendo loucuras. Faço as minhas consultas, vejo as coisas que estão erradas comigo e procuro corrigi-las. Faço academia, minha ginastiquinha. Não faço tanto quanto deveria, mas faço. Disse ele. Na década de 1980, Tarciso teve desafios na carreira e fez papéis que quebrou estigmas na época. Em 1981, ele atuou em Idade da Terra, de Glauber Rocha e O Beijo no Asfalto, de Bruno Barreto, em que beijava o personagem de Neyla Torraca. Entre seus principais trabalhos estão Irmãos Coragem, de 1970, Cavalo de Aço, de 1973, O Semi-Deus, de 1973, Guerra dos Sexos, de 1983, O Tempo e o Vento, de 1985, Desejo, de 1990. Rei do Gado, de 1996, Torre de Babel, de 1998, Ilda Furacão, de 1998. A Muralha, de 2000, O Beijo do Vampiro, de 2002, Senhora do Destino, de 2004, Páginas da Vida, de 2006, A Favorita, de 2008, A Lei do Amor, de 2016 e Orgulho e Paixão, de 2018. No teatro, Tarcísio apresentou 31 peças. Ele subiu ao palco pela última vez, em 2019 e 2020, quando reencenou O Camareiro, peça que protagonizou em 2015. Ele venceu o Prêmio Shell de Melhor Ator, em 2016, pelo papel. É com muito, muito pesar, imenso pesar, que comunicamos o falecimento do grande ator Tarcísio Meira, aos 85 anos de Idade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto